Vai Milk, faça seu truque, eu desliguei meu monitor, eu liguei o hack, ok, desliguei meu hack. Meu deus do céu, isso é macabre demais, nego. Uh, what the fuck, velho. Você tem a voz do Anges. Você tá socando a Sintra e tá subindo ela de level. Tem como você pegar Spy aí? Spy, peraí. Meu deus, fica invisível. Nossa, peraí. FICA INVISÍVEL. Não, eu tenho que cuidar de ringer, peraí. Deixa eu voltar. O senhor Spy olhando tipo, what the fuck. Não, misturei capes aí, tá difícil esse caramba. Oh meu deus do céu. Oh meu deus, eu criei um monstro. Você tem 300 de life? Não. Tá bom. É só skin mesmo. Eu criei um monstro. Meu deus. Cê não usa em Bic, que que é isso? Tá segurando no parque. Dá backstab naquele Spy ali, ó. Ali atrás, ó. Vai, vai. MEU DEUS! Caralho! Peraí, você usa em B? Em B? Não, eu... Eu uso... Meu deus, o diamond back. Ele tá segurando como se fosse uma shotgun. Vamos lá. Você tá segurando, ó. O revólver da frente. Meu deus, você tá invisível. Que bizarro cara. Jesus Christ. Ai cara. Eu não consigo mudar de arma. Olha o cara. Márcio Braga, não que ele falou. Agora. Eu não vou fazer. Não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Não, aqui. Como um heavy pode me dar backstab nas minhas costas sendo que é heavy? Vai, vai, vai. Yes, 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 yes! Sem engraçado, você... Você cai com a facinha na mão. Ai, não! Ali tem um heavy lá dentro. Peraí, peraí. Olha só, olha só. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você agora tá como civilian. Você tá comendo bagulho de cigarro. What the fuck? Meu deus. Faz o quack. E eu parei. Bota aqui, espalha. Dead. Que que foi, velho? Não fiz nada. Tô com um device. Só lá mais. Tô com um device. É xó lá mais. Você já viu esse vídeo? Sim, velho. Foda-se, foda-se, foda-se. Xó lá mais. Mano, tipo... É do Cebolinha, tá ligado? Sim. Xó lá mais. Que que é isso na sua cabeça? Você tá careca, mano? Ah, a sua cabeça passou do hatch, velho. É um Bills. É um Bills, cara. Oh, my gosh. Oh, meu deus. Você tá com o chapinha do leiteiro. Meu deus. Cara, que bizarro. A ciência foi muito longe, na moral. Olha o Heavy correndo. Você tá correndo muito rápido, nego. Ele tá sem cabeça, aquele médico. Ué, morri. Sério? Ah, não. A cabeça dele que tá pequena é o Dante. Ficou invisível. Cadê ele? Cara... Ele ficou invisível. Eu tô com medo. Ele ficou invisível. Ali. Esse aqui, não é? Você correndo com uma scatter, cara. Meu deus. Oi. Meu deus. Eita porra. É o dono double jump. É muito engraçado. Mano. Kill. Must. Uh, merda. Deixa eu ver aqui. Peraí. E se a gente botar o Heavy com o Heavy, cara? O que acontece? Meu deus, aquele Heavy ficou invisível. Ué. Você... O Chiquinho é um Pyro? Meu deus. O que é isso, nigga? Que isso? Humil. Espera aí. Espera aí. Calma aí. Calma aí não. Espera aí. Fica aí. Como é que eu deixo a cabeça pequena? Eu tô passando mal, nego. Olha isso. Ai, querido. Passa. Como que ele vai fazer essa parada do Heavy? Ah. Espera, espera. Sempre. CP. Tá, vou sair de Geyser agora. What the fuck? O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Ah, eu não sei. Eu tô de Uber? Eu viro zumbi? O nosso ponto de controle está sendo capturado. Olha aqui. 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 Olha isso, olha isso. Olha isso. Você tá de saia, mano. Você tá de saia. Sim, cara. É o backstab. É o cute, no caso. Do... Do demo mesmo. Você tá de saia, mano. Não. O que é isso? Eu posso te espiar. Ah. Ah, estabe. Muito litor. Realmente, nigga. Realmente, nigga. Realmente, nigga. Alright. Tá muito estranho, cara. O Heavy com o Razor Back. Sabe de nada. Ele vai voltar. Sabe de nada, moço. Não. O cara foi embora ali. Na puta que foi. Ih, não consegui acertar ele. E que foi? Lol. Ele caiu num trick, velho. Que porra é? Que porra é? Ai, sei lá. Ah, eu vi o módulo. Fazi. Ai, droga. Vi o módulo. Ai, droga. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eita. Porra, Chico. Peraí, meu. Tô indo aí. Ó, cai. Oh, meu Deus. Cadê você? Meu Deus. Isso não é possível. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Ah, o Dante botou um noclip nele. O que? Oi? Ah, o Dante botou um noclip. Cadê você? Eu tô aqui no... Spawn? É. Tô indo aí, peraí. Sniper. Muda nada? O que? Você mira? Miro Como é que fica? Faz você aí Não Ó, fica vendo Que bizarro Demo, mano Demo de saia Meu Deus, cara Pô, mano, tava ali de boa Isso é muito 4,20 na moral Não Isso é um espião Não sabe o sentimento Uma saia bugada Agora, olha isso, olha isso Tá vendo? Um espião é sempre um espião Eita, que que Peraí Volta Peraí, peraí Pensei numa coisa melhor Cadê? Aqui Ali baba Bora Caraca O que vem isso, cara? Peraí De novo Caraca Caraca O que? Caraca